Aí. Tá, aparência. Igualzinho. Escolher pose. Zoom. WeChat. Tá. A altura. Aí. Aí. Aí, vamos lá. Aparência. Sexo. Não, mas o meu personagem é... Tá, pai. Nossa, tem muito. Tá, pai. Pai. Pai? Muito trabalho, mano. Criar personagem, velho. Cara, tem mais de 45 tipos de ro... Gostei desse. Molecão. Igual eu. Jovenzão. Para de se mexer, tio. Pai, te pose aí. Gostei desse, chat. Não. Sou 18 anos, né, mano? 18 anos. Mãe. Mãe? Calma. Ah, nossa. Na verdade, você mistura o rosto de um pai e de uma mãe. Nossa, mano. Mano. Cara, dá trabalho fazer o personagem agora, né, mano? Cara. Era um rostinho mais largo. Acho que assim tá bonito, na real, mano, esse aqui. Semelhança com a mãe ou semelhança com o pai? Não, semelhança com a mãe, mano. Com o pai? Não, 50% tá safe. Pele? Nossa, tem muita pele. Era um mais... Mais assim, parecido comigo, um pouco. Assim. Assim. Assim? Assim parece comigo? Nossa. Largura do nariz. Meu nariz, ele é meio... Não. Tá louco? Talvez é... Cássimo. Parece que eu tenho uma pista de pouso aqui entre o nariz e a boca. Não, não gostei. Profundidade do nariz. Poxa, gostei. Coloca um óculos. Óculos? Opa, deve ser aqui, né? Só colocar um óculos. Acessórios para a orelha. Relógio... Óculos. Óculos. Valeu, Patrick. Tamo junto, mano. Obrigado pela presença. Ó aí, ó. Meu óculos, ó. Óculos. 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 Cor dos meus olhos. É, mas eu não devia ter botado óculos. Não sei porque que eu fui botar óculos tão cedo, né? 17 óculos. Deixa eu ver. Meus olhos são o quê? Castanhos. Meus olhos são castanhos. Mas aqui na vida virtual, eu quero esse aqui. Manchas no corpo. Manchas no corpo, não. Não, espessura de manchas, não. Rugas. Eu não tenho, eu sou jovem. Não, manchas, não. Opacidade da... Não, mancha, não. Mancha. Marcas na pele. Não, opacidade das marcas, não. Marcas de sol, não. Sardas, não. Opacidade de sardas, não. Tá. A aparência... Ah, sobrancelha. Desvio do septo. Tint, até desvio de septo eu tenho. Vamos configurar. É... Como que é coisa no bagulho aqui? Cadê minha sobrancelha, mano? Você tem espelho na sua casa? Gente, mas eu tô fazendo eu quando eu era jovem, né? Mano. Cadê minha sobrancelha? Eu nem tenho, mano. Ah... Largura da mandíbula. Não, misericórdia. Acho que isso aqui eu não preciso mexer, mano. Porque isso aqui, ele é padronizado por aqui, né? Para pra analisar, ele é padronizado por aqui. Detalhes... Mano, aonde que eu vejo a sobrancelha? Eu tô sem sobrancelha, mano. Você tem dezoito, não? Eu tenho dezoito. Aqui, cabelo. Vamos ver os cabelos, peraí. Agora sim, cabelo. Ah, eu tenho cabelo sim, tá louco? Tô careca, caramba. Queria que tivesse algum personagem com bem pouquinho, sabe? Quase nada de cabelo. Cabelo 2. Mas não vai ter. Tamanho da sobrancelha. Aí, eu quero o máximo. Tipo. Cor da sobrancelha. Preto, né? Não tem? Gente, não tem sobrancelha preta. Não tem sobrancelha preta. A preta é a primeira? Sobrancelha preta. Vai tá marrom? Laranja? Vou levar a sobrancelha quadrada. Essa é a minha sobrancelha, mano. Essa é a minha sobrancelha. Por que que tá laranja, cara? Eu não quero sobrancelha laranja, mano. Olha o sub, careca! O skin ficou bom. Lucas Dari, obrigado pelos três meses, cara. Tamo junto. A laranja, mano. Enfim. Tipo de maquiagem, não. Espessura do batom, não. Não quero batom, nem blush aqui. Não, tipo de barba. Eu sou barbudo. Pra compensar, chat. Pra compensar... Oxi. Ele é mim. Ele é mim. Pra compensar a ausência de cabelo, a gente tem que ter barba, né, mano? Pra compensar a ausência de cabelo, a gente tem que ter barba, mano. Aí. Tá certo. E aí, Mikulaki? Ó, faz um RP xingando. Eu vou fazer. Eu xingo no RP. No RP eu xingo, porque aí é personagem, tá ligado? Não conta pra vida real. Roupa. Vamos lá. Roupa. Camiseta interna. Usa. É o 15 aqui, é 100, né? Cara, eu não entendi. Cara, por que que eu tô... Tô de jaqueta agora. Tô bonitão na real, velho. Mentira. Tá. Tá. Eu quero andar de terno, mano. Quero ser um cara que anda de terno, tá ligado? Aí. Bonitão, anda de terno. Braços. Estiloso, estiloso. Tá? Calça. Calça jeans, nice. Calça jeans, beleza. Sapato. Ahn, sapato. Óculos é o... Óculos é o 15. Nice. Relógio, tem que ter. Relógio é o no pulso, mano. Tênis branco? Tênis branco? Cadê, mano? O sapato? Calçados. Calçados. Tênis branco. Cor do calçado. Ah, tem que ser preto aí. Nossa, lindo demais. Ô, na moral. Na moral, chat. Na moral. Esse sou eu. Confirmei. Prazer, mano. Eu. Qual que é o meu nome mesmo? Senka. Prazer. Deus, meu, me chamo Senka. Sem cabelo. Sem cabelo. Olha o sub, careca! Meu Deus. Seguimos todos juntos, coração. Do nada eu bebi água. Do nada eu bebi água. Julio, obrigado pelos 14 meses, velho. Obrigadão pelo apoio. Calma, eu preciso lembrar como é que usa as coisas, mano. Celular. Como é que... Acabei de comer um lanche, mano. Caraca, mano. Comeu um sandubão. Eu tomei toda a minha água! Eu tomei toda a minha água! Eu tomei toda a minha água! É... Dois, três, três, três. Olá. Olá. Olá, senhorita. Que passa? Não, calma. Eu não sou mexicano, eu não sou mexicano. É... Opa, tudo bem? Beleza? Calma. Eu sou jovem, né, mano? Eu tenho que ter voz de jovem, né, velho? Opa, senhora, tudo bem? Como é que você tá? De boa? É... Você pode me dar um áudio daí? Eu não tô achando meu celular. Não, não. Tem que ser essa daqui. Essa daqui. Ah, mas você tem uma voz diferenci... Como é que pega o celular mesmo? K... R. Não, desculpa! Desculpa, senhora! Pelo amor de Deus, mano! Ai, o que eu fiz, cara? Meu Deus, mano! Eu não tenho celular! Eu tô comendo de novo, mano! Eu comi todo o meu lanche! Eu não tenho mais nada. Eu tenho mil, eu tenho celular. Meu celular! Meu celular! Achei meu celular, senhora! Vou ligar pra ambulância. Eu não consigo pegar meu celular. Alô? Celular? Eu tô sem celular! Ah, nice! F3! Aê! F3, contato! Calma que tem que fazer um negócio aqui nesse celular, mano Eu tô ligado que esse celular É aqui, ó Que isso? Oh, 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 oh Oh, oh Usar mouse Sim Aí Contato Hospital Aloha Uma nobre senhora do pessoal na minha mão está desmaiada aqui no aeroporto. Poderia socorrer? Congreto. Aloha. Aloha. Calma senhora, a ambulância já tá vindo, mano. Mano, eu não acredito que a primeira reação que eu fiz foi dar um soco numa pessoa sem querer. Foi sem querer ver o chat. Que saco que eu não entendo como funciona. Aloha. Por obsequio. Gostaria de solicitar um taxi. Deixa eu ver. Recebi mensagem aqui. Aeroporto. Aeroporto, mano. Falta diferente. Gente, eu dei um soco nela, mas foi sem querer, mano. Como é que eu pego ela no colo mesmo? Barra CPC CPNC Por que que não tá vindo? Nenhuma pessoa próxima? Ah, não vai em NPC? Como é que eu recebi zap? Aeroporto. Ó o táxi rápido, hein, mano. Chegou rapidão, velho. Não sei. Aeroporto, mano. Pra mandar a organização tem que mentalizar seta pra cima. Ah. Não funciona não, mano. Mentalizar. Mentaliza aí. Mentaliza aí então, vai. F3. 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 Não, clica no botão direito. Botão direito ali e fecha o celular. F3. F3. F4. 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 F3. F4. F3. F4. 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 F6. Tem que desligar e ligar o mouse? Ah é? Ah, configurações, mouse, não Não funcionou não, mano Continuou sem funcionar Ah, podia, mano Já coloca lá, ô Mikulaki Uma atualização, mano Enviar lock Um botãozinho aqui, mano, na frente Escrito enviar lock, você clica E ele já envia lock, mano Seria perfeito, muito mais prático Porque vai... Nossa Coloca lá, vou dar a sugestão Vou mandar a sugestão, mano Dica boa, se você for em contatos, serviços Manda mensagem a lock Ué Contatos Ah, a ambulância tá vindo, a ambulância tá vindo Qual que é o comando das poses? Barra Alô? Aloha Eu não sei a minha história Eu não sei de onde eu vim, pra onde eu for Boa tarde, senhor Boa tarde Essa senhora aqui na minha frente Aqui, ó Eu tava aqui, eu fui pegar meu celular Ela passou na frente O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso, cara? Esse é o táxi que veio me buscar? Eu não quero ir com ele não, mano Tá louco, velho? Essa senhora aqui Tô bom um soco meu sem querer, cara Eu tropecei ali Tá, vou cuidar então, por aí Aquele era o táxi que eu ia buscar? Tomara que não, mano Tá louco? O cara foi embora? Telefone verde, serviços Calma, telefone verde Oi? Ei, ela Ixi Tá viva Ufa Senhora, desculpa, viu? Desculpa, viu, senhora? Mais educada Quanto que custou esse Sarramento dela aí, senhor? Eu que acabei dando soco nela, né? Quanto? Duzentos Duzentos? Duzentos Cento e cinquenta Tá bom, vai Nice Calma aí Vou pegar aqui na minha carteira Só um minuto Calma aí, senhor Calma aí, senhor Calma aí que eu Não sei usar muito bem a minha carteira ainda Peraí Você tem aí no... Na cartão? Tá, comenta ali isso aí, Otávio Qual que é o seu RG? Ah, peraí Tá, comenta ali isso aí Tá, comenta ali isso aí Não, o senhor não tem um duzento porque Só que era cinquenta Era cinquenta Puts Ah, é que a nota... É, tem que me dar troco Era duas notas de cem que eu tinha É, tá bom, também peraí É que eu só tinha nota de cem É, preciso cinquenta pra pagar aqui o táxi, né? Espero que dê cinquenta, né? Obrigado, viu? Tá, tranquilo Prazer Prazer, viu? Te chamo... Senca Tchau, tchau, tchau Opa, tudo bem? É, posso entrar? Fica à vontade Com licença, viu? Opa, prazer, Senca Prazer, Isabela Abaixa Prazer... É, então Eu queria ir... Queria ir... Eu sou novo aqui, né? Eu não conheço muito bem Eu tô querendo emprego Tem alguma agência de empregos por aqui? Agência não Mas tem a nossa central Você pode mandar currículo Qual a área que você mais ou menos se interessa? Olha Eu tô aberto a várias opções, né? Eu queria alguma coisa Pra um jovem de dezoito anos Igual eu, assim Sim A mecânica é uma boa opção, viu? Mecânica? Sim Entendi A mecânica é uma ótima opção Ah, então... Então... Acho que eu... Gostaria de ir na mecânica Então você pode me levar até lá? Tá Primeiro É... Posso fazer uma sugestão? Claro É... Porque assim Qualquer trabalho que você for... For... Exercer aqui na cidade Você vai precisar da carteira de motorista Certo Verdade Mas eu tenho Ah Então Você vai ter que fazer daqui da cidade Não... Não vale aquilo que eu fiz na minha... Na minha terra natal? Não 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 vale Mas... Poxa Até postar uma corrida lá É É... Eu também Mas infelizmente Não vai rolar É Mas... Se você quiser Eu te levo pra você tirar a carteira De motorista De começo Eu Aconselho Que você... Tá baixo, né? Tá baixo, né? O som E de caminhão Caminhão? Mas... Puts Por que caminhão? É... Caminhão Aqui na cidade a gente tem entregas Né? Principalmente agora Se eu não me engano Tá acontecendo Algumas Agora tá acontecendo a do xerogás O que que são essas... Xerogás? Você vai nos lugares... Deixa eu aumentar o som aqui, chat Deixa eu... Amentar o som, tá? Agora Um tá pitando No seu GPS aí Você vai ver que tá pitando Uma bolinha amarela É... E nesses locais Esse que tá dando agora É... De gás De gasolina, no caso Certo, certo Aí você vai no posto de gasolina Agora tá show Com caminhão Entrega E você vai ganhar Agora tá bom, né, chat? Uma bonificação por isso Certo, certo Por você tá fazendo esse serviço Você ganha um dinheiro Então eu aconselho você tirar De caminhão Por conta disso Né? Pra... Pra... De pegar essa... É tipo um freelancer Tipo um freelancer, então? Isso, isso É tipo um... Um bico que você vai fazer Só que precisa da carteira de... De caminhão E não tem como eu fazer primeiro? Porque eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente Pra... Pra tirar a carta de caminhão agora Não, não vai ter como... Fazer primeiro Precisa ter a carteira Pra fazer alguma coisa Entendi Bom, então Acho que tem que tirar a carteira, né? É, o que podemos fazer É caixinha Eu posso te ajudar Posso te auxiliar Nas caixinhas agora Você vai conseguir Pelo menos uns 3 mil aí Que dá pra tirar a carta Tranquilo Caixinha? Isso São uns entregas Que a gente faz de caixa Eles dão 3 caixas Pra gente fazer umas entregas Ah, tipo entregador? Isso Estilo correio Ah, tem freelancer de entrega, então? Sim, sim Você vai fazer umas entregas Te... Te dar um dinheiro Pra... Pra fazer essas entregas Entendi E temos freelancer também de jornal No caso, você vai no... No jornal que tem no seu GPS, né? Uhum E lá Das 4 da manhã Às 6 e 59 Você consegue pegar a entrega de jornal Entendi O que são as entregas de jornal? Você vai pegar uma bolsinha Com 20 jornais E uma localização Essa localização Você vai pedalando Com a bicicleta O próprio jornal Vai disponibilizar É Mas o jornal Vai disponibilizar pra você Ah, tá Eles me dão a bicicleta Isso Com a bicicleta Com o jornal Disponibilizar pra você E você vai até o local Que vai estar indicado No seu Waze E assim Você vai entregando os jornais Nas casas das pessoas Entendi Quando você voltar Você vai ser bonificado Novamente Por ter entregado Esses jornais Certo Então temos vários modos Várias maneiras Aqui de ganhar dinheiro Mas seu Itaú Ah, interessante Eu tenho aqui Ó Tenho 500 Será que dá pra eu tirar Minha carta com 500 Muito caro 500 Lá na minha terra natal Era 3 mil Não sei como é Aqui É, é mais ou menos Esse valor Mas pega seu celular É um Nokia, viu Isso Tem um aplicativo do banco Vê quanto que você tem No banco Qual que é o aplicativo Do banco É um verdinho Ah, eu tenho 3 mil No banco Eu tinha esquecido Que meu pai me deu Mesada esse mês Caramba Vambora Foi a última, inclusive Porque ele falou Que eu fiz 18 anos, né Eu tinha que me virar No mundo agora Eu tô sem casa, mano É, agora você trouxe A sua última mesada Ele falou Filho, tá aqui Você fez 18 Agora só me dá minha vida Foi mais ou menos isso Eu tô meio triste Comida sim Que eu vou responder no rádio Sim, sim Peraí Me deu 3 mil Ele falou Só me dá minha vida agora Vai viver a sua, mano Aí azedou Pelo menos vai dar Pra pegar Pagar o táxi É, pelo menos isso, né, mano Pelo menos pagar o táxi A gente vai conseguir, né Bom, então Acho que dá pra tirar a carta Então Sim, dá sim Ok, ok, ok Ah, acho que vale a pena Tirar a carta, então Beleza Vamos no banco Que você precisa Ter o dinheiro na mão Eu aconselho você Pegar 2 mil 2 mil você consegue Tirar tranquilamente A carta Entendi, então Porque É 200 reais Do É 200 do Teórico Se eu não me engano Que horror, trollar Azedou Pé do frango, hein Tá, de carro E se eu não me engano 800 de caminhão Azedou Pé do frango 2 mil você consegue Tirar pelo menos Desses dois Ah, então tá suave Vambora, então Vambora Tirar essa carta aí Vai ser importante, né Porque É, porque assim É o que eu falo A gente não consegue Fazer praticamente nada Aqui na cidade Sem carta Você não consegue Comprar um carro Você não consegue Comprar um mapa Se eu tiver carta Lá na minha cidade Na minha terra natal Sem carta Por isso eu aprendia, mano É, então Se você comprar Tipo De terceiros, né Porque lá na concessionária Realmente você não consegue Comprar se você não tiver Carta Mas se você for Comprar de terceiros Um carro No caso E a polícia pegar O seu veículo É apreendido Entendi, entendi E você leva multa Putz Tem até isso aqui Tem radar aqui Tem radar E eu perco Minha carta Não Não perde Putz Bom, menos mal Menos mal É, bem menos mal Imagina Perder minha carta Porque, né Radar é fogo Esse negócio de radar Aí é coisa do governo Pra roubar dinheiro Nós Sim, sim, sim Isso eu tenho certeza absoluta Se fosse perder a carta Por radar Já era, então A minha Não, ninguém ia ter carta Se bobear, né Porque o que eu tomo multa Nesses radars Só pela misericórdia Nossa, bonito esse prédio É o Coliseu? Aqui, se eu não me engano É um estádio Esse aqui eu só venho Pra tirar carta mesmo Ou, só pra tirar dinheiro Lá dentro tem um caixinha Pode ir lá Eu espero aqui Ah, me dá licença, viu Cara, já deu 196 reais a corrida Mano, de táxi, velho Olha, é bonito Esse lugar aqui Eu já tinha vindo aqui? Eu não lembro, mano Funciona, desgraça Funciona Não tá funcionando Funciona essa porcaria, mano Me paga Cadê o meu dinheiro? Me paga Paystation É pra pagar estacionamento Mas só tem Paystation aqui, cara Comprar bebida Só tem Paystation aqui, mano Paystation Paystation Playstation Dá pra olhar o lixo, hein, chat? Deixa eu ver se eu acho dinheiro aqui, mano Vai que alguém deixa eu cair uma latinha cheia Cácido Peguei fio, mano Ah, aqui um caixa eletrônico, banco Olha o sub Cross Cross Cross, obrigado pelo sub, mano Sacar Olha isso, irmão Sacar Dois mil Dois mil Dois mil, saquei Cross Cross Obrigado pelos onze meses, mano Onze meses, Cross Onze meses Obrigado demais, mano Vim, manda ver o Yuri Falar Playstation Pronto Pronto Demorei que paga um filo ali Tranquilo, tranquilo Agora eu vou te levar lá pra tirar a carta E assim, lá demora um pouquinho Demora? Não, tem problema Eu sou jovem Tenho todo o tempo da minha vida ainda Ele vai demorar um pouquinho Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar você aí Tirando a carta Quando você terminar Você manda mensagem nesse número que eu te mandei Sabe? Perguntando da localização Ah, putz É melhor eu gravar aqui Senão eu esqueço Pera aí É o... 91760? Isso 766 Isso mesmo Como é que adiciona aqui um celular? Tecnologia Você vai no seu... No contato Olha o seu, caraca! Você vai no seu contato Peter! Seja bem-vindo de volta Foul, espero que goste Isabela, né? Isso, Isabela Aí você vai escrever meu nome E o contato 91766 Salva Pronto Salvei aqui como Isabela taxista Isso Aí Quando você terminar aqui Você pode mandar mensagem pra mim Que eu venho te buscar Não, tranquilo Tranquilo Peter, obrigado Prontinho Nossa Emperrou o cinto aqui Pera aí Aí, tirei Tranquilo Uma... Boa sorte, viu? Não, fica tranquilo Nunca... Nunca... Nunca seria reprovado Eu passei em PHD Lá na minha faculdade É... Lembra de me limitar A velocidade, tá? Não, fica tranquilo Nunca quebraria Uma regra de trânsito Jamais Não, eu sei Mas é porque É questão que o... O Lido A velocidade Na tua cidade Você acha que tá Trinta Você vai ver se tá cinto Não, fica tranquilo Aqui é... É loucura Mas... Vambora Qualquer coisa Você me manda mensagem Quando você terminar Que aí eu venho te buscar Ih, eu tenho que te pagar aqui, né? Ou não? Deu... 150, vai 150? Isso Só um minuto Confundo toda hora, mano 150 dinheiros Tá na mão Obrigado, viu? Muito obrigada Quando você terminar Me manda mensagem Tchau Tchau, tchau Teste teórico de condução Bem-vindo à autoescola Todos os cidadãos de Los Santos Precisam tirar a CNH Para poder dirigir Gaste o tempo que precisar E responda com atenção Utilizando o senso comum Prova teórica A prova teórica custa 200 Não haverá reembolso Caso você não passe Ferrou Prova prática Custa 500 e 800 Dependendo da categoria Também não haverá reembolso Sua renovação As suas carteiras Deverão ser renovadas Neste local A cada 10 anos 120 dias No horário de Brasília A taxa de renovação Varia de 500 a 800 Dependendo da categoria Start Questão número 1 Você está numa rodovia Que tem o limite De velocidade De 110 km por hora Porém A maioria dos carros Está a 115 km por hora Você não deve Ir mais rápido que 110 Oxe 110 Não é não? Eita amorzinho Obrigado Obrigado O pacote Tem que ter 10 Ué Deu hein Calma aí Que Ah Está louco Quando você pode Desrespeitar os semáforos Quando o agente de trânsito Se não analisar Para você passar Quando não tiver Ninguém em cruzamento Quando estiver Com pressa Putz E se o agente de trânsito Mandar eu passar Mano Se o agente de trânsito Mandar eu passar Nunca O que você pode fazer Eu vou colocar nunca Aqui Nossa Se for passagem De animal silvestre Beleza Beleza O que você pode fazer Quando estiver ultrapassando Outro veículo O que não é permitido O que não é permitido Normalmente O que não é Eu acho que é isso Trafegar navio oposto Caso você já faz Sua tracejada Desrespeitar a distância De segurança Entre seu carro e o outro Buzinar múltiplas vezes E piscar os faróis Para sinalizar Que você irá ultrapassar Andar mais rápido Que o limite de velocidade O que você pode fazer Quando estiver ultrapassando Outro veículo Que não é permitido Normalmente Tô fazendo prova aqui Mano Não consigo concentrar A cara Porra Mas tu tem Tu tem Eu tenho Alzheimer Como é que chama aquela porra Disfunção? Não Deve ter atenção Mano Eu sou jovem Tenho 18 anos Não tenho essas coisas não Tá louco 18 anos nem é carreca Que porra é essa Eu tenho 90 Essa moto é sua ou não Primo? Só respondo Não Não Na minha moto não Ah então tá bom Ah não É fazer uns negócios Não sei o que 18 anos nem é careca Aí me quebrou Mano Aí é fogo Né velho Antes de mudar de faixa Você deve Olhar seus retrovisores Olhar os pontos cegos Ligar a seta Todas as opções Aí ó Aí ó É que os racing Mano É que os racing Também é Caraca mano Então eu vou roubar aqui Não Ele falou Vou fazer um negócio aqui Quando é permitido Passar pelo semáforo amarelo Ô doutor Eu vou dar uma dica pro senhor Acaba a prova rápida Que os policia vai vir Nunca É necessário Sempre frear no semáforo amarelo Quando não tiver Mano Que que esse cara fez velho Eu tô no meio da prova Calma Quando não der tempo De frear de forma segura Quando não tiver Ninguém no cruzamento Nunca É necessário Sempre frear no semáforo amarelo Ué É permitido Passar no amarelo Quando você Não consegue frear De uma forma segura É permitido Não é proibido Passar no amarelo Né mano É permitido Só que se você Só mais Só se você Não puder frear De uma forma segura Mano Tá difícil Sua prova Na minha época Não Quando você Está sendo ultrapassado Você não deve Quando você Está sendo Ultrapassado Você não deve Diminuir sua velocidade Olhar nos retrovisores Olhar para o carro Que está ultrapassando você Aumentar sua velocidade É Você não pode Aumentar sua velocidade Caso não haja placas Em áreas A velocidade máxima é Eu não sei 30 Tio Andy A culpa é sua Se eu errar Qual é o número De telefone Dos serviços Emergenciais Ults Aqui Ults 911 Mano É lá nos Estados Unidos Se você Se você está Andando a 80 Km por hora E está se aproximando De uma área Residencial Você deve Diminuir Diminuir né Se você está Virando a direita Num semáforo Mas você Vê um pedestre Atravessando Você deve Frear Você espera o pedestre Atravessar E depois continua Você se desespere Atropelo o pedestre Frear bruscamente Não Close Você se saiu bem Na prova teórica Você pode fazer As práticas agora Vambora chat Vambora Vambora Gostei Gostei dessa prova É uma prova Boa Uma boa prova Bora E agora Ah prova Categoria Prova B Carros Ah K para botar o cinto Z para ligar o veículo Tá Gente eu nunca vi isso Eu nunca vi isso O Thor Ele está Deitado no chão Com as patas abertas De barriga para baixo Comendo Ele está comendo Literalmente Com a barriga Grudada no chão A polícia A polícia passou Aí mano Como é que liga o limitador Mano Eu não lembro Pare e olhe para a esquerda Limite a velocidade Em 50 Ai não Eu quero desligar a música Da Copyrights Velho Como é que digita o valor Não posso digitar o valor O scroll liga o rádio Olha 49 Nossa Segura o que? Ah tá Calma que eu sou Meio lerdo O chat Desculpa Tem que desbindar o rádio Será? Vá para o próximo local Gente na moral Feijão com calabresa É uma coisa Incrível Pô tá rodando A 200 fps Aqui mano 110 fps O GTA Tá suave Tá de boa Parece as ruas de São Paulo Cheio de buraco Né mano Olha lá Tá louco Olha aí Mano Eu lembro O cami era pesadão Aliviaram muito A carga do cami Calma O que é esse negócio De helicóptero aqui do lado Dá para alugar Helicóptero agora? Tava aberto para mim O caminhão passou Mano Tava aberto para mim Você cortou aí Mano Tá louco Se não tava vermelho Eu parei né Hiromi Eu recebi um auxílio Do governo Mano 50 velho O governo Me deu um auxílio De 50 50 50 Do governo Chat Nossa Por um segundo Mano Eu não destruí o carro Vai da frente Aí vai Tá muito devagar Ô seus malucos Cacilda 110 110 agora hein 110 110 110 Aí 50 Nossa Nossa Dá suave ainda Vamos embora 110 Vamos embora Vamos embora Eu tomei uma infração Passei Fui para 123 Ah valeu Essa aqui me ajudou demais Nossa Deu 200 e pouco Aí 510 Aí 510 Aliás Acho que é Senka É Senka Pode me chamar de Senka Tá vendo eu entrando não Não 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 Não, estamos tirando a carta Relaxa Leva a multa Knight, agora você passou no teste Parabéns Como é que eu pego minha carta agora? Nossa, mano Caminhão, chat Caminhãozão agora, hein De caminhão agora Olha para os dois lados Vai Pare para atravessar o cruzamento Nice, tranquilo, safe Digo limitador 50 por hora, bora LD, o que que LD faz? Como é que tranca o carro? Como é que tranca o carro? L Quase é você Quase é você, cara Quase é você, cara Motorista, vai Eu botei o cinto Eu botei, eu botei o cinto Bora Cadê, mano? Os bagulho verdes Putz, errei o caminho Relaxa Eu botei o trabalho É o proposital, chat Só para ver se você estava esperto Tá ligado? Foi só para ver se você estava esperto, mano Quanto ganha o moderador? Por que você quer ser moderador, mano? É a polícia? San Andreas Avenui Olha lá, passei no amarelo O moderador ganha? Não ganha, não? Putz, passei de novo Pofoca? Pofoca Vamos embora 110 na avenida, mano Bora, bora 110 na avenida, bora Oh, chat Putz, errei o caminho, mano Ô, senhor Vai na calma aí Desculpa aí, senhor Desculpa, desculpa Ninguém viu nada Caramba Vambora Tava sem freio, cara Na subida Perdi o pique Agora voltou 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 Nossa, um acidente Não foi eu Eu juro 50 Ah, 50 Vamos Aí, boa Se você Há boatas Que se você Buzina Oh, meu Deus Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Não, eu queria perguntar Tá bem aí? Quase passei por cima do C Eu não te vi Eu não te vi, eu juro Calma, deixa eu abaixar o vidro desse caminhão Como é que abaixa o vidro desse negócio? Ó, o vidro desse caminhão Eu não tenho que acabar de ver se não Aí, alô? Agora Agora dá pra te ouvir Nossa, o vidro tava erguido É Meu, eu não vi você não, mano Quase que eu te enopelei É, mano Eu quase caí do chão Tá tudo bem? Mascou? E eu acabei de chegar do hospital Não, machucou não, né? Ô, perdão Eu não te vi É, tá com pressa, velho Ah, eu tô a 50 por hora Essa foi a sorte Se eu tivesse a 110, velho Eu acho que tá um pouco mais Tô fazendo a prova aqui da, 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 da carta Ah, eu fiz a minha ontem Mas é tranquilo, né? Fazer umas entregas Ah, tranquilo, tranquilo Ah, preciso, viu? Tô, sou jovem Agora tô tendo que arranjar emprego aqui É, então Eu cheguei na cidade hoje Também tô precisando de um emprego Tá complicado Uhum Tá entregando jornal? Não Eu fiz Ah, eu tirei minha carteira agora Eu fiz uma entrega de 24,7 Quero começar no jornal, né? Pega a bicicletinha Entendi É, depois eu vou Vou ver se eu faço umas entregas também Tá, osso Prazer conhecer Qual que é seu nome? Prazer, lua Prazer, lua Eu me chamo Senka Ah, Senka Não é possível Senka? Entendi É Senka o quê? É... Belo Senka, belo Entendi Legal, velho E o seu é... Lua o quê? Duarte Nice, nice Tá doendo o nariz aí, mano? Oi? Tá doendo o nariz aí? É, mano É que esse banco do... Esse estofado aqui Tá dando alergia Parece que muita gente usa isso aqui, né? É complicado isso aí, viu? Bom, deixa eu ir lá Não sei se tem tempo, mas... A gente se fala aí Vai lá, vai lá A gente se fala qualquer coisa Tá no emprego aí Recomenda a nós, né? Ah, com certeza Deixa eu ir lá Tchau, tchau Desculpa aí, viu? Tchau, tchau Não, relaxe Chate Como é que eu saio daqui, mano? Como é que se tira essa tela? Ah, tá Lua o quê? Lua o quê? Lua? Lua o quê que ela era? O nome dela? Lua? Eu já esqueci, cara Lua Duarte Lua Duarte Lua Duarte Caraca, mano Lua? Não acredito que você tá no RP, Lua Caraca Quem diria, mano? Encontramos a... Senhora Senhorita Lua Não sei se ela é casada, né? Encontramos a Senhorita Lua Senhora Lua Ah, eu vou bater, velho Meu Deus O que aconteceu? Essa rota é diferenciada, mano Não era assim, não Essa rota Quando na minha época Vai chamar algum amigo pra jogar? Vou Com certeza Chamar geral Se eles vão vir É outro B.O. Haha Se eles vão vir Passem no teste Passem no teste E agora? Moto? Ah, eu não vou tirar de moto, não Moto, chat Poxa, tirar a carta de moto Mano Ó, minha licença pra dirigir Licença Licença Classe B Carros 2021 8 do 3 Ó Ah, esse E agora? Vou mandar mensagem pra minha amiga do táxi Opa Terminei a carta aqui A carta aqui Vai ser policial? Então tem Não, mas não agora Vamos aproveitar a vida Vida de policial É cansada Fica trabalhando Correndo atrás de bandido Bandido tem de monte Vocês estão ligados, né? Bandido tem de monte É mais fácil ser bandido? Cara, não é tão fácil ser bandido aqui no Kami não, mano Bandido Olha, eu já tentei ser bandido Mas eu penei Pra ser bandido no Kami Não é tão fácil assim, não Tô indo Bom, resumo da história de hoje Conhecemos a Isabela taxista Quase atro... Um cara roubou uma moto, mano Um cara de cabelo branco Roubou uma moto Disse pra eu tomar cuidado Que a polícia iria aparecer aqui Baixa um pouco a meta de subs ali Falta Tem bastante gente perguntando no server Kamikaze, pessoal Kamikaze Aproveitar, vai Deixa eu baixar um pouquinho Pronto, kamikaze Agora dá pra ver Aí, pronto Quase um second life isso aí É quase um second life, mano Hoje tivemos que recuperar a confiança dos NPCs dos vagos Como é que é esse B.O. de confiança aí? Para vocês serem os... Vocês têm que recuperar a confiança? Recuperar a confiança? E aí? Deu certo? Deu certo Eu ia atinar de moto, mas... Putz, preguiça, viu? Quase atropelei uma pessoa Tô meio chocado agora Por quê? Ah, uma tal de lua aí Andando de bike No meio da rua Aí eu fui virar à esquerda Não olhei Não olhei pro chão, né? Porque bike é baixinho Eu tava de caminhão Putz, aí Virei a... Pou! Na lateral do caminhão Sorte que não machucou Pelo menos não machucou Não machucou e não interferiu no seu Não, ainda bem Ah, que bom Que bom, entre aspas Mas que bom Ah, não sei, mas... Tirei nota 10, o professor disse Aham, então tá excelente, né? Ele perguntou de onde que eu vinha, né? Porque eu já sabia quase tudo, praticamente Aham Agora... Agora vamos na mecânica? Ó, pode ser, viu? Precisando Criar emprego Já ganhar uma grana Fazer uma fortuna nessa cidade aqui É... Comigo você pode ter certeza Que é o que você vai ganhar Basicamente nós perdemos a confiança da gang E por não fazer algumas coisas básicas Aí tivemos que ralar muito Pra deixar eles neutros Então você não tira eles direto Como se fosse inimigo Entendi, entendi É complicado De tanto que eu levo esse carro Ah, mas aí é... Ai, meu Deus Nossa Quase É, foi por pouco Não lembro daquele filme, sabe? Taxi Driver Já assistiu? Sim Parece que... Nossa, mais um pouco ali você... Aqui a gente tira a fila Eu vi, mano Mas tu tem esses americanos Não sabem dirigir? Ai, fogo É complicado Quando as pessoas não dirigem direito É... Eu entendo Eles compram a carta Ao invés de fazer igual a gente Tirar certinho É complicado, né? Porque eles têm dinheiro, né? Fogo, mano Quem tem dinheiro É complicado, né? Isso aí tá mais Travelozes, curiosos E você tá há quanto tempo aqui Trabalhando de taxista? Um mês, mais ou menos Mais ou menos um mês Um mês? Sim Bastante tempo, hein? Mais ou menos isso, é Tá gostando da cidade? Pra muitos, estou pouco tempo Depende aí do ponto de vista Não, pra mim um mês é tempo demais Eu tô o quê? É, então Seguei hoje Pra quem tá chegando agora É muito Agora eu vejo as pessoas Que estão no táxi junto comigo É pouco Ah, entendi Porque tem gente Que tá lá Há anos já Nossa, mas Ficar anos no mesmo emprego Deve ser loucura, não? Olha Eu acho que Um dos, né? Empregos que Tipo Tenham um pouco mais de variedade Seria o táxi Porque você pega Diversas pessoas E você consegue conversar Com muita gente Ah, isso é verdade Então você acaba Não enjoando Entre aspas, né? Porque também Dirigir sempre enjoa Essa fila aqui Trânsito Ai, a polícia Vai brigar com você Vou passar na frente de vocês Por que você não embaça, não? Não embaça nada, não Tem um carro na minha frente, né? Nossa Eu não tô enxergando ele Tinha um carro Eu imagino, mano Não sei se dá pra considerar Mais carro isso Nossa Olha, eu acho que era E era Tem até nenhum carro Putz, aí é Não, quanto que deu aí Meu, esse óculos escuro, mano Aí é loucura Eu ia vir pra cá Oh, moça Quanto que deu a corrida? Opa, tudo bem, senhora? E aí, o que o senhor precisa? Diga lá É... A moça O dono Daquele carro Que eu não tô enxergando Você pode pedir pra vir aqui Por gentileza Que eu não tô enxergando? Posso sim Obrigada Ai, quanto que deu essa corrida aí? Nada não Fica tranquilo Eu já ia vir pra cá Nada? Certeza? Sim, sim Você vai ter o custo ali de Não, fica tranquilo Fica tranquilo Consertar ali, né? Não, esse aí Esse aí é coisa minha, né? É eu que não tô enxergando Ah, mas Limpa esses óculos aí, ó Tem uma sujeira, eu acho Tira! Eita! Que isso? Vocês ouviram? Não Oi, eu Tira, mano Nossa, eu não tô enxergando Meu Deus do céu Não, tá aqui na frente, ó Eu não tô enxergando Cabelo vermelho Óculos de xerife Moço Moça Oi Oi Você vê lá quanto ficou E você pede pra mecânica É... Cobrar de mim por gentileza É que eu não enxerguei teu carro Não, tudo bem Já tava todo fulplicado O que eu tô enxergando agora? Oi? Igual eu não tô enxergando agora Viagem grátis, velho Vambora Eu já tava todo fulplicado Mesmo tentando Você já foi no oftalmologista Já pra dar... É, preciso, hein? Mas é perigoso, né, meu? É Perigoso É Sorte que eu tava de cinta ali, mano Senão eu ia ser o carro Também vai ser uma pessoa brava aí Que você bate no carro E aí... Sim Eu evito de entrar nessa mecânica Porque às vezes eu não enxergo aqui na mecânica É Já vim pra sair lá fora e entrar de novo? Não, talvez seja a iluminação Tá apagada as luzes, tá vendo? É, eu só aqui como enxergo Mas fala pra ela cobrar de mim, tá? Eita Tá bom Não, não sei o que não Tá bem aí, cara? Ixi, gente Desmaiou, hein, mano Ai, misericórdia Eu não tô enxergando ele também Eu enxerguei ele, enxerguei ele aqui agora Cheirou graxa Ai, socorro Eu chutei o carro da Americana Desceu 50 Americanas Ah, foi você que levou tiro? Tomei tiro Poxa, os Americanas é brava, mano? Irra Tomei tiro, fui atropelado Ai, eu tô aqui Nossa Não quero ficar aqui não, velho Tá jogando? Ô, Doutor, ajudei Ai Aí é fogo, hein, cara Ai Ai Nossa, mano, tá louco, velho Cuidado aí, mano Tudo bem? Ô, seu mecânico, tranquilo? Deixa eu falar atendido aqui Ô, cara, deixa eu perguntar, mano Prazer aí Me chamo Senka Opa, prazer É, mano, deixa eu perguntar, mano Tem uma... Ai Senka belo? Ai Ó, deixa eu perguntar, cara Tô procurando um emprego aí, tá ligado? Não tem muita experiência aí, mano Vocês tão contratando aí Como é que é? Então, você pode mandar seu currículo lá Mas a pessoa que faz a contratação Não tá na cidade hoje Acho que não vai vir, viu? Ah, entendi Você quiser tentar de novo amanhã Aqui na mecânica? Eu posso ver, então, amanhã, talvez A mecânica é da hora, hein, mano É um trabalho que eu curto Cara, eu nunca trabalhei de mecânico, né, mano Eu fiz 18 anos agora, tá ligado? Pode crer, Patrick Meu pai me mandou Falou, filho, vai lá Você tem que viver sua vida agora E me tirou de casa, mano Tirou a força? É, né Tive que sair, né, mano Pode crer Fogo, mano É sem cabelo Bom, mas valeu aí Obrigado, mano Amanhã eu tô aparecendo esse pá Mas você faz um favor pra mim É esse aqui o seu? É É esse aqui Tá, eu vou dar dois tapas pra você, tá bom? Tá Você faz um favor pra mim Depois que você terminar de dar um tapa nele Você leva ele lá pra fora? Faz uma fatura pra mim Fácil O pessoal aqui é meio agressivo Ó, não Cada um segura suas belas Olha lá Tá louco Tá com cã de gasolina Tá difícil, mano Dezoito anos com calvície precoce Tá, pega Tem um cara morto aqui Tá, pega, mano Tá, pega, mano Tá, pega É, cara Tá, pega, velho Ninguém Cara, ninguém acha estranho esse monte de corpo no chão aí Pois é, né Eu cheguei aqui agora Tá um caos aqui na frente Caraca, a polícia tava aqui e não tá mais Ela acabou de ir embora E deixou os corpos aí? Sim Que horror Tem que chamar a funerária, né? Não é a polícia que leva o corpo Ué, já ouviu falar do IML? Nunca ouvi Também não, acabei de inventar Ah, então tá bom Ah, não, a polícia aí, ó Ela tava lá dentro, arrumando o carro Ih, meteu o pé Pega o carro preto Pra você Vai lá, bom chamado Ô Senka, você conhece o Kuka? Não Vocês têm um nome parecido aí Não parece não, mano Não? Só que o nome dele é Beludo Ah, não O meu é só Belo Ah, entendi Ficou duzentos Duzentos? Uhum Trinta e oito Ah, não, mano Ah, não, mano Muito obrigada Valeu Ai, só dá pra ir Vamos lá, Senka Que eu te deixo lá na praça Ah, beleza, então Falou, seu mecânico Tchau, tchau Falou um corpo Cuidado aí, mano A polícia deve voltar daqui a pouco Sei lá Ou não, né Sei lá como que é Como é que a polícia lida com isso Deve ser a funerária, talvez mesmo É o hospital também, né Pode ser Eu acho que a polícia não levaria corpo Acho que seria o hospital mesmo A lua já terminou de andar de bike? É Acho que é o hospital, talvez, né Cara, será que a polícia consegue prender os NPCs? Tipo, levar eles como DT eles, tipo, de alguma forma? É uma praça bacana essa, hein Grandona, Central Park Sim, é uma praça bem legal Pra você conhecer pessoas também Ah Eu acho que é um dos melhores pontos Que você vai encontrar Pra conhecer pessoas aqui Um ponto turístico? É Desestresse Todo mundo vem aqui pra dar uma desestressada, sabe? Ah, eu sou jovem Não me estresse fácil Ah, estresse Doitoninho Ontem que deu tudo? Nada não Eu ia vir pra cá Ah, tá, tranquilo Só se for pensando nela Galera, não consigo Tô dizendo, falo Eu quero um novo, menina Deixa eu ver, tio Tá ali, ó, primeiro Meu Deus, cara Tu é doente, mano Você é doente E agora, chat? Vou dar uma passeada pela cidade Ah, tio Nossa, graças a Deus Como é que senta, mano? Tinha como sentar antigamente Não tinha? Tenta emprego no táxi? Ah, vou tentar no... Vou mandar o currículo Como é que eu mando o currículo? Alt E Vou passar na... Tem a CSS também Tem que mandar pra polícia? Mandar o que pra polícia? Só uma coisa dizendo Saber mais Não, tem que conhecer mais a cidade, né, mano? Primeiro Conhecer as pessoas Eu preciso criar uma história pra mim, mano Chat, eu vou falar que eu vim de Brasil Osasco Meu pai era multimilionário Me chutou de casa, mano Falou que eu tinha que viver minha vida Aí Ele falou que eu podia escolher um lugar Aí eu escolhi aqui Sarp Tudo menos Osasco Por que, mano? Osasco não pode Por que Osasco não, mano? Mais de um milhão A polícia tá nervosa Caraca, mano A polícia tá braba, velho Vai com calma aí, irmão Pô, tá bonita a delegacia, hein? Bonita a delegacia Bonita Amanda Clark Obrigado pelo sub Boa noite, Folzinho Boa noite, chat Coração roxo Essa delegacia Boa noite, mano Boa noite, mano Obrigado a gente vai ser os 10 meses, Amanda Valeu demais Eu vou denunciar aquele cara que eu vi roubando uma moto Cabelo branco A camisa era xadrez, se não me engano Tá tudo bem aí? Acho que tá Ô, deixa eu perguntar pra vocês É, tem... Como é que faz pra trabalhar aqui na delegacia? Assistente, alguma coisa aí? Tem não? Pachineiro Ah, isso aí eu sou com superior, hein, doutor? Eu me chamo Senka Senka? É Comença? Ufa, seu Senka Então, eu sou com superior daqui Senka Belo Senka Belo, entendi Poxa, que eu tô... Agora que entendi Designora o que a gente disse, senhor, desculpa É... Eu não entendi Eu não entendi O que ele entendeu? A gente tinha... Uma pessoa cuidava da limpeza Um porteiro também É que eu... Putz, cara Deixa eu te falar, né Real, mano Eu... Meu pai me chutou de casa Ele falou pra eu ir, né, mano Eu tô botando a cara em tudo Daí, tô chutando pra todo lado, entendeu? Aham Procurando emprego Eu fui na mecânica, mano Falar pra mandar currículo Vai ter que mandar currículo agora Não tem nem papel ainda Como é que eu vou mandar currículo É fogo, mano Você tava precisando de ajuda monetária? Tô precisando de alguma ridinha aí? Não, mano Pode deixar que... Poxa, tem uma graninha ainda Tem que passar na papelaria ainda Tem que Passei, né Mas eu já aproveitei que tava aqui perto Eu vi a delegacia na hora que eu tava vindo Eu falei Vou lá Ver se tem emprego também, né Ah, provavelmente vai ter Se puder esperar uns superiores chegar aí Daqui a pouco eles chegam Ah, mas tem... Mas você acha que tem... Tem vaga aí do quê? De atendente? Faxineiro? Provavelmente deve ter Pra alguma coisinha aí A gente tinha um porteiro Um faxineiro Desse tempo aí Que é só fazer esse filme Não sei o que aconteceu com os indivíduos Ah, vai saber, né, mano? É, pois é Não, mas tranquilo Eu queria também... Tem como fazer denúncia na hora, hein, mano? Claro, claro O que aconteceu, Doutor? Eu tava tirando carta Aham E um cara roubou uma moto, mano Carta de mim Um cara roubou uma moto? Que moto que era? Opa Não, pode falar com ele aí, seu policial Não, é que eu queria ver que Aquele Ethan Que tava mentindo as patentes dele O que aconteceu com ele? O cara, mano O Ethan? Quais as chances? O que aconteceu? Ele falou pra mim Que era superintendente um dia desse Positivo, Nero Então, escuta Ah, eu acho que foi com esse Nero aí Que eu falei mesmo Então, o... Opa, o senhor mesmo Que eu esqueci Nelson Não Cadê o cara que tava aqui? Ele aqui? É que Ethan com um problema no óculos Esse é um problema Ele tá aí? Senhor? Opa, opa, seu policial Tem um superior vindo aí Você vai conversar com ele? Ele faz uma prova minha Mas ele tá chegando aí Não, eu espero, eu espero Tranquilo Vamos Por emprego a gente faz tudo, né? Sim, sim Quer um cafezinho, Doutor? Uma máquina de café ali também Não, vou só relaxar aqui um pouco Eu tô meio... Eu tô calafrio aqui Doutor, você tem um sanduíche pra ele emprestar? Eu? Um sanduíche, uma rosquinha, tanto faz Não tenho nada, primo Quais a chance, velho? Vou comprar ali Quais a chance, cara? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Opa, senhores, foi atendido já? Então É que eu denunciei um policial um dia desse aí Ai, eu sei, filho da puta Fica fazendo barulho pra caceta E eu? Sim Não pode mais chegar agora Mas ele comeu muito alto O cara usa o som do Minecraft pra comer, velho Ai, velho, o cara usa o som do Minecraft pra comer Meu Deus Mas qual que era o contexto da história? Ele tava prendendo meu primo Mas por que que ele estava sendo preso? Você denunciou o superintendente pro superintendente, é isso? Não, ele não era superintendente É um tal de Ethan É um bundão aí Mas o que aconteceu que o seu primo tava sendo preso? É, meu primo tá fugindo da polícia, tá vendendo droga Ah, então não tem o que fazer, né? Tá devendo, vai ser pra ele Mas como é que eu saio daqui, mano? Vai o policial mentindo É, então, cara Não sei o que pode acontecer E o senhor lembra do oficial que atendeu o senhor? Ethan É, eu acho que é o Ethan Não, o Ethan que mentiu Quem atendeu, acho que era o Nero, sei lá Se é tudo igual aqui Não, aí teria que ver com quem o senhor fez a queixa, né? Provavelmente ele deve ter passado por algum senhor, né? Ou alguma situação, ele teria que ver Era algum, então, não sei se era o Nero, quem que era? O Nero, sim Ele tá chegando aí Só queria ver o que aconteceu com o Ethan Porque eu não gostei dele mentindo pra eu, não É, eu posso te dar um spoiler Que ele não foi exonerado Ele ainda tá aí Ah, mas é de fuder, viu? Exonerado Mas não vai acontecer nada com ele Tomou um café, mano Ai, primo Opa Puta Que pariu, viu? Meu Deus, foi um mosquito, desculpa Porra, mas Desculpa Com ele, eu não sei se vai acontecer Tu mata mosquito com um soco? Que porra é essa, primo? O senhor, o senhor tá bem? Não Precisa de gás, né? Precisa de gás? Minha cabeça tá doendo Precisa de gás? Como é que eu como? Não, ainda não Eu tenho gás aqui Desculpa Como é que come, mano? Ai, agora eu preciso Puta merda Não, tem aqui Como é que come? Eu também tenho um presente pra você Aqui, calma Ai, não tá aqui Eu dei pro Bruno Você deu pro Bruno? Mas era um Coisa rosa Que ele fica mexendo Ah, você Hum, adora Isso que coisa rosa Fica mexendo Pede pro Bruno Ele falou que ia usar Depois você pega o usado Mesmo que é melhor ainda É verdade, verdade Ó, parece café mesmo Acho que deixa laciado, né? É assim que se fala Sim Eu vou dar uma volta por aí Depois eu venho aqui pra ver Vai lá, vai lá, doutor Bom, bom, bom trabalho Não sei, não sei Ah, agora tu me deu um soco na cabeça Meu peito tá doendo Precisa, é, precisa Precisa Precisa, você paga meu tratamento Vai ficar uns 150 É claro Vou lá sacar pra o senhor Tranquilo, Bruno Carlinho, sai daqui, mano O cara não sai daqui, mano É só primo Fala primo Será que ele tá suspeitando Que eu vou denunciar ele Eu vou embora, mano Eu vou embora Eu vou embora, mano Tá só de olho, velho Tá suspeitando Que eu vou denunciar ele, cara Mete o pé, caramba Eu sou jovem Corre, velho Corre Tô com medo, chat Tô com medo Mas a polícia é o melhor lugar, mano Não, mas se bem que eu não fiz nada pra ninguém Não denunciei ninguém ainda Como é que ele Não tem como ele saber que eu vou denunciar ele, né, mano Não tem como ele saber que eu vou denunciar ele, né Não fiz nada Até o momento eu não fiz nada, né, velho Mas eu sou um Eu sou uma testemunha Eu sou uma testemunha Eu posso ser Interpretado como testemunha Mas já foi, ele foi embora Ah, ele foi embora Cara, essa delegacia ficou show Cara, que difícil Só queria sair daqui Opa, né Onde vida que tem que falar com o senhor depois Falar comigo? Aham Opa, senhor, tudo bem? Aí Queria ver se tem vaga de emprego aqui na delegacia Secretário, faxineiro Limpa a chão Limpa a cela Vigia 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 Detento Pode me chamar de senca, senhor Senca? Então, senca É o seguinte Aqui na polícia de Los Santos Funciona da seguinte maneira A gente, infelizmente, não consegue aceitar o pessoal vindo aqui alheio, sabe Mas, tipo A gente sempre está abrindo os recrutamentos aí Tipo Lá pelo e-mail Sempre vai ser marcado lá No recrutamento polícia Importante Sempre manter tua ficha limpa, tá Vai aumentar bastante a tua chance de entrar Ah, senhor Nunca cometi nenhum crime na minha vida Isso, isso Tá no caminho certo Isso mesmo Aí, cê Cê vai lá Vai preencher sua pré-seleção Se tiver tudo certinho Cê vai comparecer no recrutamento, cara Estudou o manual Tudo certinho Cê passa com certeza, mano Entendi E... Mas é simples, cara Eu vou ser de vontade Eu queria fazer uma denúncia anônima também Do quê? Eu vi uma pessoa roubando uma moto Roubando uma moto? Aonde? Aonde tira a carta Sim Mas era uma moto De brasileiro, aparentemente Aquelas mais tonadas Aí, cê me quebra Não sei não, viu Cê sabe o modelo da moto? Também não sei Poxa, aí de casa Agora Fiz 18 anos agora Não conheço nada ainda do mundo Entendi Meu pai me expulsou de casa Mas ele tava roubando Certeza Não, maravilha Faz quanto tempo isso? Ah Putz 40 minutos Você chegou a ver quem era a pessoa? Tava mascarada Como que é? Tava mascarada não Sem vergonha Tava aqui Tava com medo, mano Ele veio aqui de cabelo branco Com a blusa Camisa de tigre Ele veio aqui? Conversou com esse policial aqui, ó Peraí, peraí Comigo? Eu vi ele roubando uma moto Agora há pouco Peraí, quem que era ele? Não Eu não vi ninguém Ele ficava... Ele tem a língua presa? Tem a língua presa? Ele ficava no rádio falando assim O Primo Falou aqui Ele falou Ele falou Por que você não falou que era ele? Eu vou falar Mas por isso... Mano, pelo amor de Deus, cara É anônimo a denúncia, cara Você quer que o cara me persiga pro resto da vida? Nem sei quem é ele, mano Não, podia ter mandado um mensagem duplicativo Mas tudo... Ah, então é ele Ele levou um pouquinho, Nero Ele falou que... Qual que é o nome dele? Então, não sei Como é ele, velho? Eu conheço um velho Que fica em cima de Primo Sim, ele mesmo Um senhor de idade Ah, esse velho é do crime, já Ele falou que... Tá ligado? Quer saber o que aconteceu com o Ethan Que mentiu a patente pra ele Ah, sobre isso Chate esse dele Ah, é Você já conhece esse dele? Já é famoso Conheci Ah, maravilhoso Vamos dar o jeito de ele Peraí, esqueci o seu nome Me desculpa Eu tomei uma balada Senka Senka, isso, Senka Uma balada? É, recebi uma homenagem Tá, gente Não vem ao casa Não vem ao casa Recebi uma homenagem, então? Não vem ao casa Não deveria ter falado, certo Tá, Senka Ah, a gente vai conversar, né? Senka Tá tudo certo Você precisa de uma coisa? Não, só isso aí mesmo Então Quando tiver recrutamento Eu apareço, então Talvez, não sei Se eu não tiver achado emprego ainda Não, é isso, hein, cara É, só ficar de olho lá Muito obrigado, hein Ah, eu que agradeço aí É isso Até mais Vamos lá, Gabriel Bora Cara Essa foi a pior denúncia anônima Que eu já vi na minha vida Na real Por quê? Tinha sete pessoas ali, cara Tinha sete pessoas, mano Denúncia anônima Chama pra um cantinho, né, velho Ah, mano A minha ideia era Era entrar lá dentro, mano Eles me chamavam pra uma salinha Aí eu ia poder conhecer Eita, pega Não é ele não, né? Achei que era ele, mano Tão leve na requebra Não faço ideia, mano Se não era Sei lá, mano Sei lá Será que eu não faço ideia, na real? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que eu ia adivinhar que ia disparar o alarme, mano, da polícia? O cara tá ali, velho. O cara tá aqui, velho. Maluco, os caras tão fazendo capoeira ali. X9? Quem que é X9? Tá louco, mano? Thor. Mordendo a pata, né, safado? Você acha que eu não vejo? Bom, chat, por hoje... De RP a gente fica por aqui.